Música Tem sempre alguém no cosmo ajudando o cavaleiro a vencer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu tesouro É nas costelas que a luta vai começar Aqui eu venho mal até um tênis ganhar Silêncio nas estrelas, um grito ecoando no ar Pega a luz, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, Deus do Diabo Vem e diz que eu prometo em seu guerreiro Eu prometo em seu cavaleiro Cavaleiros, Deus do Diabo Oh Oh Se inscreva no canal. É rei e são bravos nas estrelas, é que está seu poder. São cinco cavaleiros combatendo sempre as forças do mal. Valentes, testemidos, nessa luta eles só pensam em vencer. São magos das estrelas, eles são os cavaleiros do astral. É nas costelas, essas que a luta vai começar. Aqui o bem ou o mal, até um deles ganhar. Silencio nas estrelas, um grito ecoando no ar. Pegasus, ajuda o teu cavaleiro. Gelo, dragão e os guerreiros. Cavaleiros do Zodíaco. Vem e quis, que irá pro bem seu guerreiro. Antônio, dragão e os guerreiros. Cavaleiros do Zodíaco. Vem e quis, que irá pro bem seu guerreiro. Antônio, dragão e os guerreiros. Cavaleiros do Zodíaco. Vem e quis, que irá pro bem seu guerreiro. Antônio, dragão e os guerreiros. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL